A gente acabou de dar um pé d'água aqui na roça, é o que eu falo para o Sr. Walter, é um pé d'água que alegra e assusta ao mesmo tempo, porque daqui acho que dá para vocês verem no fundo, que ainda está ameaçando uma chuva forte, mas um vento, gente, um vento que derrubou um galho gigantesco de algaroba ali, derrubou uma caixeira do Sr. Walter que ele tinha aqui gigante e agora está colhendo, né? Perder não é, né, gente? Não é perder, né, Sr. Walter? Não pode, né? Mas dá medo, mas a gente está alegre porque choveu, molhou bem a terra e amanhã cedo nós vamos plantar mais, né? A vida de agricultor é isso aí, gente. Aqui, ó. Olha o sonzinho que o agricultor gosta, está ouvindo aí do fundo, ó. É isso aí mesmo. A música aqui, isso aqui é música para o agricultor, ó. Olha lá, rapaz. Olha lá, gente. A vida não arrosta.